Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje, vou tirar uma dúvida que está atormentando muita gente. Não importa, na verdade, se você está utilizando o Studio Silhouette versão 3 ou a versão 4, que é a versão mais nova. Não importa. Isso vai acontecer e tem acontecido com muita gente, independentemente da versão que você esteja utilizando. No meu caso, aconteceu comigo. E aí, o que acontece? Estou utilizando o Studio V3 também. Está na 3.8, mais precisamente. Mas eu tenho uma outra máquina também, que tem a V4. E aconteceu também. Tá certo? Então, na verdade, o problema é independente do software. Se você está trabalhando na versão 3 e atualizou, isso não significa que seja o problema. Ok? Bom, também. O que você vai ter que fazer? Muito simples. Primeiramente, você vai abrir o Studio Silhouette e vai fazer o backup, isso mesmo. Backup, ou seja, a cópia de toda a sua biblioteca. Caso você esteja utilizando aí os seus projetos e grava na biblioteca. Eu, particularmente, não gravo nada na biblioteca e nem mesmo nas nuvens. Por quê? Porque se der algum problema, eu sei que lá nas nuvens a gente pode entrar com o login e tal e fazer o download e acabou. Tranquilo. Só que eu prefiro sempre salvar no computador e aí eu salvo no disco C e ainda salvo num HD externo como cópia de segurança. Tá certo? E aí esse HD externo eu levo para onde eu quiser. Se eu quiser ir para casa, hoje estou aqui na Comunidade Web em São Paulo, minha casa em Sorocaba, em São Paulo, né? Sorocaba, São Paulo. E a Comunidade Web fica aqui na Rua Bresser. E aí eu levo para lá e para cá, não importa onde eu esteja, tá certo? É claro que se você gravar nas nuvens, também vai te facilitar. Só que se você não tiver acesso à internet, sem chance, né? Bom também. Então é importante que antes de qualquer procedimento que eu vou mostrar aqui, você faça o backup da sua biblioteca, ok? Se você não salva nada na biblioteca, não tem problema. Se você deixa exatamente como eu faço, lá no C dois pontos ou no HD externo, tranquilo. Ok? Mas é importante que você tenha cópia. Por que eu falo isso? Porque a gente vai fazer praticamente um reset no Studio Silhouette, independente da versão que você esteja trabalhando, ok? Então a gente vai deletar algumas pastas e aí praticamente ele vai ficar aqui como se você tivesse acabado de instalar, ok? Se porventura não der certo, você faz novamente o procedimento, só que aí, depois que você excluir essas pastas, você desinstala o Studio Silhouette e aí se você está na versão 4, se você quiser voltar para a 3, sem problema. Se você já está na 3, instala o 3 novamente, ok? Tranquilo? Por que eu falo isso? Porque eu fiz esse processo e não foi necessário desinstalar, mas o correto é você excluir as pastas que eu vou mostrar e desinstalar e instalar o software. Quando você desinstala, pessoal, reinicia a máquina. Alô, 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 presta atenção, meu filho. Reinicia a máquina e aí você faz a instalação, tá certo? Então, vem aqui com o titio. Bom também. O que a gente vai fazer? Aqui eu estou na página da comunidade web e aí você vai pressionar no seu teclado aí, você vai ver que do lado esquerdo tem uma tecla do Windows. Você pode pressionar o Windows E ou você pode ir lá no botão iniciar e vem aqui, ó, este computador ou meu computador, não importa, tá certo? Eu prefiro sempre ir pelas teclas de atalho, Windows E. Você vai entrar aqui no Explorer. E aí o que você vai fazer? Você vai aqui no C dois pontos, o seu computador, e vem aqui, ó, exibir. Nesse caso eu estou aqui no Windows 10, tá? Você tem que ver aí como você mostrar as pastas que estão ocultas. Então você vai em exibir, caso você estiver utilizando uma outra versão do Windows. E aí, ó, tá aqui, ó, itens ocultos. Eu vou exibir aqui de novo. Vai estar desmarcado. Então você marca porque vai aparecer aqui todas as pastas ocultas. Então pode ver que aqui não tem exatamente uma pasta que a gente vai precisar utilizar, que é o ProgramData. Vou clicar aqui, ó, já apareceu. E aí o que você vai fazer? Você vai clicar aqui duas vezes em ProgramData, duas vezes, e vai selecionar essas pastas e vai deletar aqui sem medo. Deletou. Se tiver duas, três, quatro, pode deletar. Ok? Dá silhuete, ok? Bom também. Volta. E aí você vai procurar a pasta Users ou Usuários, tá? Dependendo como estiver aí. Ou Usuários. Clica duas vezes. E aí você vai procurar a pasta que tem um nome que você está utilizando aí do seu perfil. No caso, o meu perfil é a Comunidade Web. Provavelmente vai estar o nome aí do seu computador, tá? Vou clicar aqui duas vezes. Vai aparecer outra pasta que está oculta, tá vendo que ela fica meio apagadinha? Aí você vai em AppData, dá um duplo clique, e vem aqui em Roaming. Clica duas vezes. Vai aparecer outras pastas aqui da Silhouette, ó. Apaga aqui sem medo. Se tiver três, quatro, pode apagar. Terminou? Beleza. É importante que você vá lá na lixeira, ok? Vá lá na lixeira e exclui. Excluiu. Bom também. Tranquilo? Certinho até agora, né? O que a gente vai fazer? Muito simples. E isso, todo esse procedimento que você tem que fazer, tem que estar com o Estúdio Silhouette fechado, tá? Então a gente fez praticamente um reset do Estúdio Silhouette. Aí você pega a sua plotra, a minha está aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo. Vou pegar aqui, ó. E eu vou ligar ela aqui. Liguei. E vou abrir o Estúdio Silhouette. Vem aqui, Titio. Olha só. Já aparece aqui, ó. Como se você estivesse instalando pela primeira vez. Então eu vou clicar aqui em Concordo. Continuar. Vou falar que eu já fiz o registro, porque eu já fiz mesmo. E vai abrir aqui o Estúdio V3. É o que eu falei pra vocês. Não importa a versão que você esteja utilizando, tá certo? Bom também. Então eu vou clicar aqui em Continuar, ó. Uma nova versão. Aí, se você quiser, você vai poder fazer a atualização do Estúdio V4. Vou colocar aqui pra continuar, porque eu quero com esse aqui. Aí ele fala que detectou aqui a minha Silhouette, ó. E vai carregar a minha biblioteca, que na verdade, são aqueles arquivos gratuitos. Por isso que eu falo. Você está resetando praticamente aqui o Estúdio Silhouette. Ok? Vai vir como se você estivesse instalado pela primeira vez. E aí, você vai fazer o procedimento normal de fazer o seu recorte. Abre o seu projeto. E aí, você vai tranquilamente fazer os processos que você já conhece. Configurar a lâmina, a espessura, a velocidade. Com as marcas de registro. E ela vai começar a fazer aqui o recorte tranquilamente, tá certo? Então esse procedimento é pra você que está mandando o comando. Você fez todo o projeto. Você tem noção real de que está tudo certinho. Ela faz a leitura das marcas de registro, né? E aí vai lá e para o carrinho. Comigo não acontece nem isso. Eu faço o teste de corte, né? E ela faz o recorte, aquele triangulozinho. Aí eu mando lá pra iniciar, pra fazer o corte mesmo. Nem mexe o carrinho. No seu caso, dessa pessoa que escreveu, que está com a dúvida aqui, que postou. É a Alessandra Loikono. Vai esse vídeo pra você, Alessandra. Beleza? Então, pessoal. Antes de fazer qualquer procedimento, vou mostrar agora aqui na sequência pra você exatamente o que está acontecendo com essa Alessandra. Se você estiver se identificando com esse problema, ou até mesmo com o meu problema, que é você clicar lá pra iniciar fazer o recorte e a sua filete nem mexe, essa é a solução. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clique em compartilhar, clique em curtir. E o mais importante, se você não estiver inscrito em nosso canal, clica lá no botão inscrever-se. E lá em cima do lado direito tem um sininho, porque assim que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado em primeira mão. Beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até o fim. Obrigado. 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 Obrigado.